A gente tem que celebrar nosso aniversário de casamento. A gente tem que celebrar nosso aniversário de casamento. We must celebrate our... Como é que é? Aniversário de casamento? Como é que é aniversário? Aniversário é birthday. Não, porque o casamento não nasceu. Ah, não? Não, calma aí. Não é aniversário, é o dia do nascimento. O casamento não nasceu. O casamento é fazer aniversário. Isso é aniversário. Aniversário. Normal, tá? Porque ele não nasceu, entende? Não tem birth na jogada. Ah, mas nasce também, no sentido... Não, 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 não começa. Putz, o fogo de psicólogo é isso, né? Não, tá bom, tá bom. A já relativar o negócio. Qualquer coisa você pode relativar. Lembre-se, quando começar a relativar tudo, você está lascada. Já disse Einstein que tudo é relativo. Então, não relativize. É porque, assim, quando eu digo não relativize, é o jeito que eles entendem. A gente tem que comprar o jeito que eles denominam. Claro, você não vai mudar a língua, né? Exatamente. E casar, casamento, não é marry. Marry é casar. É o verbo. Casamento é wedding. Wedding. Casar é marry. Casamento é wedding. Então, aniversário de casamento, não dá pra ser wedding, birthday. Wedding, aniversário. Aniversário. Nós devemos celebrar nosso aniversário de casamento. Perfeito.